Como deixar o brownie com casquinha? Bom, quando o assunto é brownie, essa é a primeira coisa que acabo escutando, pois de fato é um processo que exige atenção especial. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que seguiram a receita à risca, mesmo assim não deu resultado. Pensando nisso, eu mostrarei nesse vídeo em detalhes todas as principais dicas que dão super certo na hora de formar a casca craquelada. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bulos para Vender. Antes de mais nada, saiba que eu falarei de uma combinação de fatores que resulta num brownie com aspecto profissional e sabor incrível. Serão sete que vão te ajudar, tais como Qualidade dos ingredientes Seguir cada orientação da receita Misturar os ingredientes nas etapas corretas Incorporar os ingredientes corretamente Atingir o ponto certo na mistura da massa Utilizar uma forma adequada Assar na temperatura correta e no tempo ideal E aguardar a massa esfriar para cortar Qualidade dos ingredientes Quem tem o costume de preparar receitas de bolos diferentes Conhece o custo dos ingredientes Não é à toa que as pessoas optam pelo achocolatado Ao invés do cacau em pó, por exemplo Apesar de ser o ideal em cada cenário O resultado nunca será o mesmo Nesse sentido, para que o brownie fique perfeito Utilize ingredientes que realmente agregam valor à receita Como chocolate meio amargo de qualidade e cacau em pó 100% Seguir as orientações da receita Nossa, acabou indo algumas gramas a mais de manteiga e de chocolate Mas eu acho que não dá nada não Bom, saiba que dá sim Pois, diferentemente da receita de bolo O brownie precisa ser feito com o máximo de rigor É por isso que eu recomendo sempre que a pessoa Utilize uma balança para auxiliar na pesagem E tenha atenção aos detalhes da receita escolhida Misturar os ingredientes na etapa correta Será que se você misturar o ovo com a farinha Colocando depois o cacau em pó com o chocolate derretido Terá um resultado positivo? Eu posso adiantar que não A ordem dos ingredientes e a forma como mistura É crucial para formar a base do brownie Sendo assim, misture os ingredientes secos Separados dos líquidos E junte somente no final Como resultado, a massa terá o desenvolvimento ideal Incorporar corretamente os ingredientes Aqui já começamos a sentir o impacto De não dar atenção aos ingredientes Por exemplo, se você colocar a farinha de trigo E o cacau em pó sem peneirar Não é de se espantar que a massa fique pesada demais Não é mesmo? Aliás, misturar demais a farinha Faz com que a massa perca leveza Que ajuda a reter umidade Sem contar que você estimula o glúten Tornando a massa borrachuda Então tenha delicadeza ao juntar os secos E misture com paciência Atingir o ponto certo na mistura da massa Nem grosso demais Mas longe de deixar líquida A massa do brownie precisa da consistência certa Já que massa grossa demais Corre o risco do centro não assar como deveria Influenciando na superfície do brownie E massa líquida demais Favorece a perda de umidade Ou seja, massa assada e ressecada Com chances reduzidas de formar a casquinha que tanto queira E uma dica extra Siga uma receita que tenha como foco A massa mais úmida Isso ajuda muito Utilizar a forma adequada Quando você utiliza uma forma grande Para uma receita média A massa tende a espalhar Fica fina e ressecada Em contrapartida Ao escolher uma forma menor e mais alta O centro acaba alto E estimula uma massa crua Forçando você a assar por mais tempo Perdendo assim um ponto da casquinha E uma dica extra Procure usar a forma de 20 cm Onde a massa atinja a metade da forma Assar a massa na temperatura correta E no tempo ideal O tempo de forno e a temperatura programada Talvez sejam os fatores que mais influenciam Na formação do craquelado Com isso, conheça seu forno Sua potência E determine uma média Quanto tempo leva para assar um bolo geralmente Pessoas experientes Sugerem colocar em temperatura mais alta Nos primeiros 10 a 15 minutos Depois você reduz e finaliza Na temperatura pedida na receita Porém, para que isso dê certo realmente Todas as dicas que eu falei Precisam estar em sintonia Pois não adianta acertar o tempo de forno Mas ter errado a incorporar a farinha, por exemplo Quando você segue essas dicas de forma rigorosa Acerta na escolha da receita E dá atenção à etapa do cozimento Pode apostar Você aumenta muito as probabilidades De conseguir a casquinha Conseguiu pegar a essência De como fazer aquela Irresistível crosta crocante Quebradiça e extremamente convidativa? O ingrediente mais importante ainda É a atenção aos detalhes O restante é seguir com o seu conhecimento E falando nisso Eu recomendo muito Que você conheça também A apostila de brownies Que eu recomendo aqui no canal Porque essa é uma apostila Que tem ajudado muitas pessoas Com receitas, passo a passo Dicas de venda Como calcular o preço do brownie E muito mais O link está aqui embaixo Na descrição Para você conhecer Agora eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo